Salmo 99 Versículos do 3 ao 5 Reconhecer a bondade de Deus Abre a nossa inteligência e nosso coração Para acolhermos suas graças E seu plano de amor para nossas vidas Agradecer é indispensável para que sejamos curados E cresçamos espiritualmente Mais ainda Quando perseveramos na oração de louvor e de ação de graças Sobretudo nos momentos em que não temos nenhum desejo de rezar Esse esforço nos conduz à presença de Deus e nos fortalece Além do mais, o Senhor nos ama Ele quer o nosso bem E merece nosso louvor Ainda que a nossa oração não acrescente nada a Deus Ele quer que o louvemos e agradeçamos Porque isso nos faz bem Nos liberta do pessimismo e gera alegria em nós Agradecer a Deus é assumir o bem que Ele nos faz É admitir que sem Ele Nossa vida é uma infelicidade e um fracasso Porém é preciso um pouco de cuidado Para não confundir louvor e agradecimento Com conformismo barato Ou com autoanulação Alguns, pelo desejo de mostrar aos outros Que aceitam tudo o que lhes acontece Adotam uma postura infeliz Que chega a irritar e mesmo a ofender as pessoas Agradecem por tudo o que lhes acontece Como se quisessem se convencer E convencer ao mundo de que são intocáveis Que nada de mal pode afetá-los Em sua palavra Deus não nos manda estar contentes com tudo Mas, apesar de tudo Chega a ser desumano pensar que o Senhor Quer que achemos bom E agradeçamos mesmo pelas coisas ruins Que podem surgir em nossas vidas Há uma grande diferença entre agradecer por tudo E agradecer em todas as circunstâncias Por exemplo Não agradeço por ter pecado Mas porque em meio ao meu pecado Deus não me abandonou Não agradeço pelo acidente Mas porque Deus me deu forças Para sobreviver à dor Ou superar a perda que aquele acidente me causou Quando temos a força do Espírito Santo Tudo que nos acontece Encontra um sentido para o nosso bem E para o nosso crescimento Também por essa razão Jesus avisa para tomar cuidado com o demônio A obra do Espírito maligno É tirar o sentido da vida por meio da mentira E assim conduzir a pessoa à revolta Ao desânimo e à morte Nossa felicidade Não se baseia na ilusão De que Deus só permitirá que nos aconteçam coisas boas Isso é uma tentação e um desvio Uma pessoa se torna feliz Na medida em que se firma na certeza De que Deus irá sempre ampará-la Nos momentos mais difíceis Não somos felizes por ter uma vida sem sofrimentos Mas pela certeza de que teremos proteção E ajuda sempre que precisarmos É por isso que eu louvo Por isso agradeço É nisso que reconheço o amor e a bondade do Senhor Às vezes não conseguimos louvar a Deus Porque temos o coração bloqueado pelas mágoas E pela decepção O coração macabunhado de tristeza Tem dificuldade para reconhecer as coisas boas Que lhe acontecem Todos já passamos por isso E já sofremos muito na vida É importante encontrar um jeito de desabafar E nos livrar das mágoas E demais entulhos emocionais Deus vai nos ajudar Mas antes eu gostaria de lhe propor Algumas experiências Tão simples quanto restauradoras Abra a janela da sua sala E sinta o sol da manhã batendo em seu rosto Respire fundo Deixe a brisa suave perfumar o seu dia Abraça o seu filho bem apertado Sinta o cheiro dele Tome um cafezinho com alguém que você ama Entre em contato com um amigo querido Somente para ouvir a sua voz Deite de costas na grama E conte as estrelas no céu Pare de pensar em desgraças E comece a pensar no quanto Deus ama você Que ele o perdoa E o protege Encontre seu motivo para agradecer E depois louve-o por tantas e tantas bênçãos Existe uma força incomum Nas pessoas agradecidas São mais firmes Mais serenas Não se abalam facilmente Possuem uma capacidade de ver a vida Para além das aparências E contagiam a muitos Com a confiança que tem nos planos de Deus Há sempre algo que nos é dado Pelo qual vale a pena agradecer Há sempre mais graças a reconhecer Do que desgraças a lamentar E o mais interessante É que quando estamos cheios de gratidão Isso desencadeia em nós Um processo de cura O segredo Para ter pensamentos mais saudáveis Para ganhar ainda mais gosto pela vida Para tornar-se mais maduro Afetiva e espiritualmente Ou mesmo para reconstruir uma vida Despedaçada pela dor É reconhecer sinceramente Que Deus é bom E que nos ama É louvá-lo com palavras E atitudes Vamos fazer isso juntos? Faça a próxima oração em voz alta Abra o seu coração E se abandone nas mãos de Deus Deixe o Espírito Santo conduzir você Nos próximos minutos Experimente maravilhar-se Com a bondade e o amor de Deus Oração de reconhecimento E gratidão a Deus Meu Senhor e meu Deus Eu te louvo com todo o meu coração E com tudo que há em mim Eu bendigo a tua santa presença Como eu poderia esquecer Tanto bem que o Senhor me faz Todos os dias eu me lembro Senhor Deus De tua bondade Eu te bendigo porque Tu perdoas os meus pecados Eu te bendigo porque Me curas de minhas fraquezas Sara as minhas doenças E me levantas de toda enfermidade Eu te louvo Senhor Porque não há ninguém como Tu Que salva minha vida da morte E me cerca de bondade E me cerca de bondade e de misericórdia São incontáveis Meu Deus Os Teus carinhos Quanta coisa boa Quanta gente de bem O Senhor fez entrar em minha vida Eu estava cansado Perdido Desgastado E Tu me renovaste Louvado seja meu Senhor Obrigado Pai amado Por todas as vezes Em que eu fui injustiçado Humilhado E oprimido E o Senhor tomou a minha defesa O Senhor é o meu defensor É por isso Que não preciso ter medo Louvores E glórias A Ti Senhor Que o Teu nome seja exaltado Que todos escutem E se alegrem comigo Porque o Senhor É o Deus Que mostra o caminho Quando já não sabemos O que fazer Eu estive perdido E o Senhor me iluminou Não sabia o que fazer E o Senhor me revelou Deu-me entendimento E me fez ver O caminho que devia seguir Glórias e louvores A Ti Senhor Meu Deus Como o Senhor é bom Como é verdadeira A Tua palavra que diz Que o Senhor Não se irrita facilmente Mas é cheio de perdão E de ternura Obrigado Por ter esperado por mim Por ter tido paciência comigo Por me corrigir com brandura E por dissolver E por dissolver as minhas faltas No oceano infinito Da Tua misericórdia Senhor eu Te louvo Porque se é grande O meu pecado Maior ainda É o Teu amor por mim Eu Te bendigo Porque o Senhor Me corriges Para a minha felicidade E salvação E nunca me abandonas Pois isso seria A minha perdição Ser abandonado por Ti Seria a minha perdição Até mesmo a imensidão Do universo É pequena Comparada a misericórdia Que tens com aqueles Que Te procuram És bom comigo Meu Senhor És misericordioso E afastaste Da minha vida O maligno E tudo Que me amaldiçoava Despedaçaste Os meus pecados De uma vez Por todas Como um pai Cheio de amor Cuida de Seu filhinho O Senhor Tem cuidado De mim E me libertado Sei que Renovas As minhas forças Neste exato momento Eu creio Glórias e louvores A Ti, Senhor Senhor, eu sou fraco E limitado Minha vida sem Ti É como uma chama Que se apaga O que me sustenta Meu Deus É o Teu poder salvador É a Tua misericórdia Sempre pronta A socorrer Como poderia Eu não Te louvar Nem reconhecer O Teu amor Se vejo que Desde que recorri a Ti Tu protege Não só a mim Mas a toda Minha família Senhor, eu Te louvo Reconheço A Tua supremacia E a Tua autoridade Sobre a minha vida Com Teus santos anjos Valentes guerreiros Sempre fiéis A Tua palavra Eu Te bendigo Com todos aqueles Que Te amam E estão sempre prontos A Te obedecer Eu Te louvo A todo momento Em todo lugar E de toda a minha alma Eu proclamo Bendito sejas Tu Meu Senhor E meu Deus Sou tão grato A Ti Por tão grande Amor por mim És um Deus Deus conosco Emmanuel Quando aqui estou Fraco e perdoa Um olhar de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Um canto ao Senhor De gratidão Por tanto amor Oh, 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 oh Um canto ao Senhor de gratidão Por tanto amor É possível louvar a Deus ininterruptamente? Creio que sim Faz da melhor forma o que tens que fazer E estarás louvando a Deus continuamente Um canto ao Senhor de gratidão Por tanto amor Um canto ao Senhor De gratidão Por tanto amor